Mãe, atuamos juntos na cena do parto, sem cobrar diárias, seu ventre foi quarto, de hotel cinco estrelas, pro conforto meu. Mãe, sagrada pessoa que só nos agrada, eu lhe dando o mundo, não seria nada, comparando a tudo que você me deu. Mãe, na graça ou desgraça, sorrindo ou chorando, no luxo ou na lama, perdendo ou ganhando, você me dá força, confiança e fé. Mãe, quando eu entro em crise, eu caio doente, todo mundo foge, você está presente, me estendendo os braços pra me ver de pé. Mãe, reserva de paz, fonte de energia, personagem ímpar, luz estrela guia, alicerce humano cem por cento forte. Mãe, rainha sem trono, guerreira sem farda, mulher com status de anjo da guarda, santa duas vezes, na vida e na morte. Mãe, eu te amo. Feliz aniversário, Beatriz.